Isso é um exagero de salmão! Abra as batias, Xavier! Pá, tu não estás a deixar fluir o meu estilo como chef. Escolha para isto como... Como o quê? Para a cozinha contemporânea. É, cozinha contemporânea. E as alcaparas, nem deixaste uma para mim. Ah, tens ali um frasco na prateleira, se quiser. Para onde? Tens aqui tanta coisa? Está aí ao fundo, aí atrás. O que é lindo está acontecendo. Sim, eu não consigo mais respirar. Mas os tempos vão mudar. Nada resta o mesmo. No brilho da noite, você pode nem reconhecer. Se quiseres partir, então vai aí aí. Só tens que sorrir e voar. Cabaleiro da manhã, estou na terra de passagem. Vim aqui porque amanhã, de manhã sigo via. Sinto o sol que raia e a brisa que flutua. Porque a minha praia tem o sol e tem a lua. Eu conto a minha vida nesta canção. Também não tenho assim tanto para contar. Sinto que cada vez que um amor bate à porta, até já acho que prefiro nem abrir. Descobre-me. Deixa cair o véu. Prometo não cair ao céu. Deixa-te revelar. Prometo a música vai te embalar. Deixa-te levar. De olhos fechados. Tens que te abandonar. Para poder voar. Gosto tanto. Tu e eu somos Eu e tu Quando juntos Somos só Gente sem ter voz Mas que luta são esses os heróis Times are gonna change Nothing stays the same In the blink of an eye You may not even recognize Times are gonna change Hold on to yesterday Cause only then we will know If we grabbed our chance to grow I'm in a spiral You are the circle And everything's changed Yeah Sing it in love You sing it clear Na 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 The beauty of the lilies You were born out by the sea With a pain in your heart That enraptured me And I still can't believe I didn't save you And you still can't believe You didn't save me Nobody wants to be alone Nobody wants to die Nobody wants to be alone Nobody wants to die The times are gonna change Oh, yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Amanhã vais ter jogo Se calhar devias ter uma noite mais descansada Devias dormir mais... Confortável Como assim? Se quiseres podes dormir na minha cama Hoje Contigo Is hangin' underneath your skin Cause... I gotta live inside of You And you will see someday I want your seconds, minutes Hours, years and days With you And all you have to do Is see me in the days Obrigado.